Dia galerinha! Aí ó, sisteminha de freio pra guincho pesado, hein? Cê tá doido, hein? Esse aqui tá montadinho pra galera ver como é que funciona, como é que ele é. A galera já sabe, já conhece, quem já tem já sabe, já provou, funciona, beleza, joia. Dá uma ligadinha pra esse caboclo aqui, ó. ADG Acessórios, ó. Ferramenta e acessórios pra guincho leves e pesados. O que precisar de acessórios pra guincho leves e pesado. Fala com esse caboclo aqui, ó. Que esse caboclo aí, e parceria com, aqui ó, tá no peito do caboclo também, ó. Jota Seguinchos, ó. Beleza, joia, galerinha? É nóis, hein? É nóis. Sexta-feira, sextou, hein? Dia 6 aí de maio de 2022, aí domingão, dia das mães, não vamos esquecer, hein, galera? Beleza, galerinha? Tá aí, ó, tudo pecinha nova, pra quem fala que eu uso coisa velha, coisa de ferro velha, coisa usada, mangueira nova, tá? Os pistãozinhos são novos também, tá aqui já com todos eles com adesivo e identificação. As borboletas, beleza, joia? Aqui tem 10, galerinha, 10. 5 já está vendido por uma pessoa só, tá? Tem vários guinchos lá e ele pediu 5 de uma vez aí pra ir lá. Se eu não falho minha memória desses 10 aqui, eu acho que tá sobrando 2 aqui que vai ficar pro estoque. Mas caso alguém me procurar por esses dias entre hoje e amanhã e não tiver mais, semana que vem tem mais 10 aqui, a pronta entrega, sem encomenda nenhuma pros 10 na semana que vem, tá? Na semana que vem tem mais 10 aí, mas liga, chama no zap, adianta aí, porque isso aqui, graças a Deus, vai embora rapidinho, beleza, joia? Ah, interessados aí, dá um zap zap pra esse caboclo aí, tá bom? A desenha sessórdia aqui também fabrica, ó, catarinos pra plataforma 3 quartos. Tem material aqui já pronto já pra começar a montar, beleza, joia? Asa Delta aí pra guincho pesado também, o pessoal também já conhece, já sabe como é que funciona. Manhã, sabadão, dia 7, o cliente tá vindo com o guincho dele pra mim pôr e mostrar pra ele como é que funciona. Tá aqui os outros apetrechos deles aqui também, daquela Asa Delta. Material pra mais uma Asa Delta, semana que vem chega mais 3 material desse jeito aqui pra montar mais 3 Asa Delta. Parceria tá aqui, ó, até carteirinha nós temos. Senta no olho! Beleza, joia, galerinha? Eu vou virar a câmera aqui pra dar um salve pra galera aqui, beleza? Beleza, aguenta a mão aí. Ah, eu acho que eu falei, né, ó, mangueira não fecha, tá? A mangueira é flexível, boa, ela não fecha, ó, beleza, joia? Não torce, tá? Essa aqui é uma mangueirinha especial aí. Beleza, joia, galerinha? Dá um abraço pra turma aí. Beleza, joia, galerinha? Não se esquecer que amanhã, depois da manhã é domingo, dia das mães, hein? Beijo no coração de cada um e de papel que o Papai do Céu abençoe cada um de nós, beleza? Beijo, tchau, obrigado!